Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que Calouro pode pagar mensalidade mais cara do que veterano desde que a faculdade prove aumento de custos. O colegiado do STJ reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que havia determinado a uma faculdade de Brasília que cobrasse de um grupo de alunos do primeiro semestre de medicina a mesma mensalidade dos veteranos do curso. O TJDFD também determinou que a instituição devolvesse a diferença paga a mais pelos calouros. Na análise do caso no STJ, o ministro Moura Ribeiro, que teve o voto acompanhado pela maioria da terceira turma explicou que conforme destacado na sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos dos calouros o curso de medicina da faculdade foi remodelado com a inclusão de métodos considerados mais adequados. Para o ministro, de acordo com a lei que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares a cobrança adicional pode ocorrer nos períodos que tenham relação com o aumento de custos e deve ser proporcional. Com isso, a terceira turma do STJ restabeleceu a sentença da primeira instância. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti